Fala pessoal, Silveira na área com mais um vídeo pra você Galera, e hoje eu quero saber de vocês Se o Mercado Pago também enviou essa mensagem de limite para o seu negócio Recentemente algumas pessoas tem recebido essa informação do Mercado Pago Referente ao Mercado Crédito Aqui a mensagem fala o seguinte Solicite uma oferta 100% online e impulsione seus negócios Consiga uma oferta e pague o valor de volta em parcelas fixas Aqui ele está basicamente oferecendo essa linha de crédito para alguns clientes Para pagar de volta de forma parcelada Aqui mais abaixo ele fala Para aumentar suas chances de receber uma oferta Você pode compartilhar conosco as informações utilizadas Sobre suas vendas fora do Mercado Livre e Mercado Pago Usando a quanto ou nos dar sua autorização para o Open Finance Ao fazer isso você também pode melhorar sua oferta de dinheiro expresso O processo é totalmente seguro e transparente Você escolhe como proceder E aqui pessoal vocês podem ver que tem a opção quanto é disponível E se você clicar você vai ser direcionado para a próxima tela Se você tiver interesse em solicitar uma avaliação de crédito Aqui como ele fala é a respeito ao dinheiro expresso Aquela linha de crédito que muitos clientes tiveram aí No início dessa liberação da linha E aí após muitos clientes utilizarem Essa linha acabou sendo cancelada E aqui eu estou no smartphone da minha esposa Ela tinha também disponível esse limite expresso E há pouco mais de dois meses essa linha foi retirada E agora recentemente chegou para ela essa informação A informação do dinheiro expresso E se ela quiser solicitar Ela tem que compartilhar o Open Finance Ou também a quanto Uma dessas duas opções E aí nos próximos dias e nas próximas semanas A conta dela será avaliada De acordo com o Open Finance E aí pode estar sendo liberado Uma linha de crédito bem legal para ela Como ele fala aqui O Open Finance ajuda a conhecer melhor o cliente Fazendo isso você pode ter um limite bem maior do que era antes E aí pessoal eu conversei com ela E no momento ela disse que não vai solicitar Nenhuma avaliação de limite Mas resumindo aqui Eu quero saber se vocês também Receberam essa notificação Do mercado pago A respeito do dinheiro expresso Do compartilhamento via Open Finance Ou quanto Me contem aqui abaixo Me contem também Se o mercado crédito de vocês já está disponível Muitas pessoas tiveram a redução do mercado crédito E até mesmo o cancelamento da linha de crédito Só que agora após uns dias Algumas pessoas estão recebendo de volta O valor do mercado crédito E eu quero saber de vocês Se também vocês receberam essa linha de volta Lembrando que seu comentário É muito importante para a nossa comunidade Qualquer dúvida Deixe aqui abaixo nos comentários E assim que possível Trago mais uma novidade para vocês Forte abraço E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho